Este programa tem o patrocínio de TAP Portugal. O patrocínio de TAP Portugal apresenta todas as quartas-feiras neste horário. Hoje temos basicamente histórias sobre São Martinho, clubes e associações portuguesas que celebraram esta festa. Também vamos falar sobre a campanha da guariação de fundos, de uma grande festa que teve lugar no Clube Português de Salto River para os Bombeiros Voluntários de Mira. Já a seguir. Os Bombeiros Voluntários de Mira vieram aos Estados Unidos, isto é, três elementos, não só o Presidente da Câmara de Mira, mas também o Comandante dos Bombeiros e o Presidente da Direção dos Bombeiros. Estiveram presentes numa grande festa que serviu para angariar fundos para os bombeiros voluntários daquela região. E era uma sala completamente esgotada, com muita emoção, muita música, por músicos de mira, é importante salientar, e a maior parte das pessoas também daquela região do país. Mas outros quiseram-se associar à festa, como nós podemos registrar. Os artistas vieram de Mira, o público era na sua maioria natural daquela região do país, e o motivo foi ajudar os bombeiros voluntários. Castigada pelos incêndios de 2017, a corporação de Mira sentiu o carinho e a boa vontade dos imigrantes numa festa completamente esgotada no Clube de Salto River, que foi pequeno para receber tanta gente. Sr. Presidente, esta ponte entre Mira e os Estados Unidos parece muito longa, mas depois de chegar aqui, parece que estamos em Mira. Isso dá-nos um sentimento muito agradável de uma distância mais curta, não é? Muito agradável. Parece que estamos em casa e estamos realmente em casa. E é de salutar este espírito da união que existe entre os nossos imigrantes. Nós fomos vítimas dos incêndios de 15 de outubro de 2017. Tivemos 60% do nosso território que foi alvo desses incêndios. E desde essa primeira hora, esta comunidade aqui dos Estados Unidos, nomeadamente esta comunidade, que nos lançou o rep que nós vimos cá e queriam ajudar e queriam demonstrar desta forma o apoio. E nós, estes dias, este que cheguei ontem, que aqui tenho estado, tenho notado esse espírito da união. Foi aquilo que nós também tivemos na altura dos incêndios, porque não tivemos quem nos ajudasse, porque não havia meios desse dia. E nós também tivemos esse espírito da união. E nós, portugueses, mostramos aqui no estrangeiro e mostramos lá, num momento de aflição, somos um povo quando é preciso que nos unimos em torno de uma causa. E quero deixar aqui um agradecimento especial aos imigrantes. E vimos que o nosso povo, a nossa diáspora por este mundo fora, comprova exatamente isso, o nosso espírito que temos. E da união entre ajuda e um agradecimento muito especial. E é uma emoção muito enorme que hoje estamos aqui neste jantar. com tanta gente e tanta gente a querer ajudar os nossos fombeiros. Como é que está a mira? Recomenda-se? Mira recomenda-se. Infelizmente fomos vítimas dos incêndios de outubro, fomos também vítimas do Leslie, da tempestade, não de uma forma tão como foi os incêndios, mas felizmente temos vindo a recuperar. E a nossa memória coletiva tem vindo a apagar esses factos. Obviamente que todos nós temos isso na nossa memória, mas tem vindo a apagar. Temos vindo a recuperar. Tivemos cerca de 3 milhões de euros de prejuízos e infraestruturas públicas. Tivemos 30 casas, 32 casas, que herderam completamente. Portanto, mas estamos a recuperar paulatinamente, estamos a tomar a nossa... Muito turismo. Diga? Muito turismo. Sim, infelizmente, muito turismo. Temos feito uma aposta forte, muito grande no turismo. E agora vamos ter o réveillon na Praia de Mira, portanto, também com artistas nacionais, a nível nacional. Portanto, é um período de férias que as pessoas também vão visitar na Praia de Mira e temos a época balnear que aconselhamos toda a gente a ir visitar. Somos recordistas mundiais da bandeira azul. A nível do mundo temos a bandeira azul. Somos o único que aceitamos esse galardão há 32 anos consecutivos. Portanto, é um prazer receber lá toda a gente e poderão nos visitar. Sr. Comandante, nem todos os bombeiros do país têm a bandeira azul, que é como quem diz. Uns têm mais dificuldades do que outras. Os seus problemas e as carências que tem na corporação, quais são neste momento particularmente? Os corpos bombeiros de Portugal têm um problema, que é a lei de financiamento dos corpos bombeiros, que não é suficiente para financiar a sua atividade. Nós temos carências a nível de equipamentos, a nível de viaturas, e, portanto, todas estas iniciativas vêm de uma forma a ajudar-nos e nós, enquanto Comandante do Corpo Bombeiros de Mira, só posso estar orgulhoso com todas as pessoas que querem colaborar com os bombeiros e deixar um especial agradecimento também às pessoas que tornaram este evento possível, maravilhoso, que temos sido tratados de uma forma impecável. Não há palavras sequer para agradecer o que fizeram por nós. Ótimo, excelente. O Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros de Mira, não têm problemas de voluntários, pois não? Bom, boa noite. Os voluntariados, neste momento, podemos dizer que não há grande problema, mas pode vir a ser um problema no nosso país, dentro de algum tempo, naturalmente, porque, como todos nós sabemos, o voluntariado, portanto, hoje em dia, para ser bombeiro voluntário é preciso despender de muito tempo, principalmente para fazer a formação, bombeiro voluntário, e depois não só por isso também, para depois poder exercer a função de bombeiro voluntário. Porque, hoje mais que nunca, os bombeiros têm que ser profissionais, e profissionais voluntários. Mas, naturalmente, que isso só não chega. É necessário ter disponibilidade, e para ter disponibilidade a 100%, para termos um socorro eficaz, nós temos que, efetivamente, termos pessoal à altura que temos, mas que também tenha essa disponibilidade. Ou seja, que sejam, portanto, bombeiros pagos, remunerados pela sua função, e não só voluntariado. O voluntariado é muito bom, e nós agradecemos, e bem haja, aqueles que se voluntariam, para serem bombeiros voluntários, para, em complemento dos profissionais, fazerem o seu trabalho ao fim de semana, e, portanto, também durante a noite. O senhor abriu uma porta a fazer-lhe uma pergunta. É que os governos, sejam eles quais forem, muitas vezes, não tratam tão bem os bombeiros, como os bombeiros merecem. E nós sabemos isso. E só começámos a ver esse carinho, ou algum carinho, depois dos grandes problemas que tivemos há dois ou três anos a esta parte. É necessário mais apoio dos governos? Sim, eu penso que sim, até porque os bombeiros, a nível nacional, já para não falar a nível local só, os bombeiros são o pilar principal da proteção civil. E a proteção civil, portanto, é uma função que é desempenhada por todos nós, a nível nacional, e que todos nós temos a obrigação, temos a obrigação de dar um pouco de nós, para exercer a função de proteção civil. O governo, portanto, e as entidades, portanto, os governos, não falando no governo, os governos, todas as entidades oficiais têm por obrigação, no meu entender, de apoiarem e de não descurarem a parte dos bombeiros voluntários e também dos bombeiros profissionais, naturalmente, porque, efetivamente, é um, portanto, é uma massa, uma massa muito grande, humana, que contribui para o bem-estar do país e para o socorro e, naturalmente, que quem tem um exército destes pode perfeitamente dormir e descansar. O senhor comandante, já sentiu alguma vez que, muitas vezes, era preciso mais apoio? Sim, quase todos os dias nós sentimos isso. e, infelizmente, mira, em 2017, 15 de outubro de 2017, foi atingido por um grande incêndio e, se calhar, aquele dia foi um desabar de muitos anos em que nós sentimos um desinvestimento nos corpos dos bombeiros que batalham todos os dias por conseguir manter os seus bricos operacionais, ter equipamento adequado aos seus operacionais e vermos depois investimentos noutras forças, altos investimentos, que não são, depois, também acompanhadas para a parte dos corpos dos bombeiros. É claro que isto, depois, também leva um bocadinho à desmotivação dos elementos para a angariação de voluntários e, depois, temos um outro grande problema. O senhor presidente falava na disponibilidade e um voluntário, hoje em dia, tem muita dificuldade em ser dispensado, por exemplo, pelas suas entidades patronais. Porquê? Porque essas empresas também não têm qualquer benefício, antes, pelo contrário, em empregarem bombeiros. Portanto, isso também começa a ser um entrado. Há essa dificuldade, realmente, e o futuro passará por ter uma parte profissionalizada, mantendo claro o espírito do voluntariado, porque Portugal não pode perder este exército. Claro, mas a nível do governo central, já falámos disso, mas os bombeiros do país têm encontrado muitas vezes, e a maior parte das vezes, o apoio nas autarquias, não é, senhor presidente? E o senhor e a sua autarquia têm dado esse apoio aos bombeiros de vida? Sim, temos dado o apoio dentro das nossas possibilidades. O que eu acho e defendo, e tenho defendido ao longo deste tempo, é que o Estado português, o governo central, devia regulamentar estes apoios, ou a forma destes apoios das autarquias, porque há dias falávamos sobre isto, que era, as autarquias só dão aos bombeiros se quiserem e se entenderem que devem dar. Obviamente que deverá haver regulamentação nesse sentido, a forma de financiamento das corporações dos bombeiros terá que ser regulamentada, terá que ser trabalhada. No âmbito da descentralização está-se a trabalhar nesse dossiê, obviamente que isto tem tudo a ver com o envelope financeiro que vem junto com esta descentralização das competências. Mas nós estaremos sempre prontos, fazer sempre o possível, e eu, enquanto Presidente da Câmara e que exercício destas funções, estarei sempre ao lado destes homens, estarei sempre disponível para ajudar, obviamente que nem sempre é aquilo que eles pretendem. Os imigrantes vão ajudar. Os imigrantes vão dar uma ajuda e nós, obviamente, o município também e dão-me uma grande ajuda, mas, obviamente, nós também damos esse contributo e cá estaremos sempre para ajudar e eles dizem sempre que eles não estão sozinhos neste caminho. Portanto, obviamente que a autarquia fará esse caminho juntamente com eles. O sentimento de entreajuda foi desenhado pelos naturais de Mira, a ação para a qual também contribuiu o clube de Salt River. Oh Pedro, uma coisa que eu lhe queria perguntar, esta gente hoje está aqui com a finalidade, ajudar os bombeiros de Mira. E é uma coisa que este clube, em Salt River, ainda não tinha feito em relação a Mira. Tinha feito em 2004. Em 2004, já há muitos anos atrás. Como é que vê tanta gente envolvida nesta iniciativa? Não só as pessoas que estão presentes, mas toda a equipa que trabalhou para isso? Fomos juntando, criando o grupo e a malta começou-se a querer ajudar daqui, daqui lá e pronto, assim chegámos neste evento. Que equipa é que tem? Tem muita gente? Muitas senhoras auxiliadas? Temos à volta pelo menos ali na cozinha umas 15 pessoas, entre todas e 20 pessoas, todos já ajudavam voluntários. E uma coisa, e quantos sócios é que tem este clube? Este clube tem um número de 700, mas que frequentam o clube e que pagam cotas, temos mais ou menos 300, 300 e poucos, incluindo os reformados. Como disse o presidente da Autarquia de Mira, o coração dos naturais é grande e atravessa oceanos, quando é preciso reunir e ajudar as tropas. Bem, vamos para o São Martinho. O São Martinho, Castanhas e Vim, como se costuma dizer, embora já tivesse passado, obviamente, mas quando existiu a época de São Martinho este ano, nesta época, 2018, nós fomos a vários clubes e associações para lhe mostrar como é que ele celebraram este dia tão tradicional no calendário de festividades portugueses. Fomos primeiro ao Benfica. Também o Benfica de Newark não quis deixar os seus créditos por mãos alheias e lá celebrou o São Martinho graças ao esforço e ao voluntarismo do seu grupo de senhoras auxiliares. Nuno Costa reuniu a sua direcção e amigos e celebraram a bem celebrar uma das datas que os portugueses se recusam a esquecer. São Martinho, Castanhas e Vim foi o mote da noite que reuniu algumas dezenas de amigos. Mais uma um agosto, mais uma festinha, mais gente. É, era para ser ontem e devido ao tempo passámos para hoje e temos aí a casa com bastante pessoal. É tradicional, vocês fazem isto várias vezes, aliás, todos os anos fazem isto, não é? Portanto, as pessoas vêm aqui sempre na mira da castanha assada e do vinho, não é? É o tal temos uma alga pé caseira, temos um bacalhauzinho a lagareiro e temos umas cristanhas que é para saborear o nosso magusta aqui no nosso culto. A Águia Vitória não está no menu hoje? Não, não. Fica para a semana. Depois da noite do marisco, houve vontade de saudar o dia das castanhas e a festa foi mesmo bonita e durou até de madrugada. Bem depois do Benfica fomos a outro clube e fomos à Casa dos Arcos. Casa dos Arcos porque tem alegria minhota, muitas concertinas, muita música e as castanhas essas não faltaram mesmo. São Mardinho foi também celebrado na Casa dos Arcos em Newark onde a alegria minhota se exibe ao mais alto nível. As castanhas foram o motivo bem acompanhadas da água pé e jupiga numa sala cheia como manda a tradição. Os jantares da Casa dos Arcos já são famosos e desta vez o complemento foram as tais castanhas a celebrar o santo, um santo que não era português mas que era católico e que emanou a sua fama pela Europa Fora. Casa dos Arcos tem mais uma festa de São Mardinho. Foi difícil arranjar tanta gente para esta noite ou não? Não, por acaso correu tudo bem. Nós adorimos à festa e convidámos a malta, toda a gente apareceu e cá estamos mais um ano. é uma tradição que a gente tem feito na Casa dos Arcos e queremos dar continuidade e temos casas cheias e por isso agradecemos a todos os presentes que podem terminar a nossa festa. uma noite bem passada num dos mais tradicionais clubes de New York com carimbo e animação bem, bem minhotos. Saímos da Casa dos Arcos e fomos direitinhos a outra casa minhota, Casa do Minho. E o que é certo é que o que vimos deu para entender que afinal o São Mardinho era bem passado no Minho e é bem passado no Minho porque tinha concertinas, cantigas ao desafio e sobretudo muita animação dos minhotos como é panágio dos naturais daquela região do país. A Casa do Minho foi pequena para receber tantos amigos que aproveitaram para celebrar o Dia de São Martinho. Como é tradição dos minhotos, o convívio e a música e a gastronomia foram os reis da festa que honra São Martinho que é festejado um pouco por toda a Europa com celebrações a variar de país para país. Os imigrantes portugueses importaram a tradição onde o que é mais importante é o magusto, beber-se a água a pé e a famosa jerupiga. Esta é também uma altura em que se prova o vinho novo. Como diz o ditado popular no Dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. As concertinas animaram a festa da Casa do Minho com Nogueira e Rui Silva a dominar e as atenções com algumas cantigas ao desafio. Numa aldeia as que fazer Numa aldeia as que fazer É que numa aldeia é a grita Temos aqui o Sr. Pires que é o número um lado assim Honest, isso é uma verdadeira festa minhota. Não só lá dentro mas também cá fora. Exato, exato. Estão ali com cantiguinhas ao desafio o Rui Silva e o Nogueira e vocês enquanto há são as cartanhas as pessoas lá de fora lá dentro esperam que elas vão Exato. Tem uma casa cheia. Cheíssima e daqui a duas semanas já está esgotada o Sr. Pires Portanto, o Casa do Minho continua bem e recomenda-se, não é? Sim, a Casa do Minho tem a vama de estar sempre bem acolhadora e comida com fartura. O resto da noite foi, tal como no princípio, muita alegria, música e vinho para celebrar o São Martinho. A Associação Cívica Augusto Amador associou-se à celebração do Dia da Ação de Graças e distribuiu mais de 500 perus aos residentes do Ironbound com menos posses e levante para mais de 10 mil perus distribuídos nos últimos 20 anos. Amador confirma que o custo de vida no bairro torna a vida mais difícil aos residentes mais pobres. Augusto, isto já se faz há muitos anos. Embora as pessoas não pensem, mas no Ironbound também há gente que não tem condições para comprar perus, para passar uma quadra como outros passam. Isto é uma iniciativa da Associação Cívica e tem tido um grande sucesso porque cada vez há mais perus para doar. Sim, o ano passado tivemos cerca de 500, existente, temos cerca de 500 e isto é feito devido à boa vontade e ao espírito de solidariedade que as pessoas que vivem nesta comunidade que têm mais possibilidades nos dão. O apoio que recebemos é fantástico todos os anos. Fazemos isto há 20 anos e este ano vamos novamente distribuir cerca de 500 perus e 50 caixas de comida não só pessoas mas também organizações que se envolvem neste espírito desta altura do ano. a autarquia e sobretudo tu como vereador estão cientes de que nem toda a gente neste bairro e há muitos portugueses precisam dessa ajuda. Sim, notamos isso mais agora porque como toda a gente sabe o bairro está a mudar as coisas estão a ficar mais caras tanto os apartamentos como os bens necessários para o modo de vida que temos está a mudar e há pessoas que ficam para trás e nós não podemos esquecer essas pessoas essas pessoas é que são os responsáveis por construírem os alicerces de um bairro como este e portanto o que nós estamos a fazer é uma obrigação da nossa parte todos os anos. Delminda uma residente com poucas pozes foi uma das que recebeu porus que recebe também há muitos anos e que aproveita a simpatia do vereador. Então você gosta de porus também, não é? Eu gosto toda a minha família gosta de porus mas quem tem quem não tem quem é pobre vem buscar onde o dão. E aqui o Augusto Amador todos os anos. O Augusto Amador tem o tem o tem o peru todos os anos graças a Deus até que ele for vivo continua depois que ele falecer prontos pode ter alguém aqui para orientar ou não pode. Claro olha uma coisa e você vem aqui há muitos anos? Sim eu venho aqui todos os anos. Maria Ribeira e Manuela Cardoso elementos da equipa de Amador iniciaram a distribuição cerca de uma da tarde e ainda vários cabazes de alimentação às famílias mais necessitadas. Foi um trabalho que durou praticamente o dia inteiro. E pronto caros amigos vamos para a agenda das comunidades o que mais importante se vai registrar um pouco por aí nas nossas associações e nos nossos clubes. e pronto. E pronto e agora que não há São Martim todos preparadinhos para as festas natalícias que aí vêm de Natal e de Fim de Ano e entretanto não esqueça que se quiser que nós estejamos na sua festa se é clube ou associação deve enviar um e-mail para este endereço que está a ver no seu ecrã e nós teremos todo o gosto em estar presentes. portanto fique à espera do programa Ronda Comunitária já da próxima semana na próxima quarta-feira cá estaremos para mais uma Ronda. Foi um prazer estar consigo tenha uma muito muito boa semana. Ronda Comunitária Ronda Comunitária Ronda Comunitária